Olá, eu estou a fazer este vídeo, eu já fiz um live hoje, mas não consegui gravar, deu um bug aqui no meu telefone e não consegui gravar o live, então estou a fazer este vídeo para explicar o que realmente se passou. E o que me faz fazer este vídeo é vir reclamar não só os meus direitos enquanto cidadã, mas essencialmente os meus direitos enquanto cidadã angolana e enquanto consumidora. Eu no dia 14 de dezembro fui à clínica Fernando Povos, localizada aqui em Londa, no bairro Alvalade, fazer um micro-agulhamento, que é um procedimento que se faz com um rolo, que se passa pelo rosto, que é para tirar manchas, que é para amenizar rugas de expressão. E é um procedimento que eu já fiz em outras clínicas há alguns anos, mas que decidi fazer no dia 14 de dezembro na clínica Fernando Povos e ao invés de me ter sido feito um micro-agulhamento, que é só um rolo e passar um creme, foi feito um peeling com ácido, algo que eu nunca tinha feito e algo que depois eu fui investigar e vi que é preciso ter muito cuidado a fazer peelings em pessoas de raça negra.